Caraca velho O Aí que você vai se assustar mesmo Vou te jogar lá no Nether e nem te ajudar Eita Que porra é essa velho? Vamos É isso que eu vou fazer Não Vai dar o mesmo dano Jesus, que que é isso? Eita porra Se esconde, desisto, arrego A Enderman é o pior bicho